Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia. Leitura para o signo de Libra, Área Amorosa, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortar com todos, então peço por gentileza que adapta o momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é noob nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscrevam-se, minha gente. Deixe o like de vocês e o comentário que o YouTube entende que o conteúdo é relevante, tá bom? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos, ok? E também no campo comunidade. E bora lá, minha gente. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual a energia para a área amorosa dos Librianos e Librianas? É uma leitura atemporal, tá joia, minha gente? E vamos lá, ia falar adapta o momento de vocês. Já falei isso, né? Mas depois eu falo de novo. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Dois de Espadas, confusão na minha mente aí. O que mais? Discussões. Dois de Paus, invertido, a carta do julgamento. Ou são vocês, eu tenho alguém aqui que tem uma questão aqui, até engasguei aqui, né? Até travei. De não saber o que fazer. Dois de Espadas. Eu não quero olhar porque eu tenho que olhar, né? Muita discórdia, vamos dizer assim, discussão, às vezes, por conta de pensamentos, ideias que são diferentes, vamos dizer assim, né? Tipo, você, Libriano, pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra, né? Ou são vocês que, de repente, estão nessa energia do mental, de repente, por vezes, ficar um pouco mais que confuso, no sentido, às vezes, de saber, não saber, na realidade, pra onde ir, se sai de um relacionamento, se se abre pra uma nova oportunidade, se... Não sabe o que decidir, porque a gente tem dois de Paus invertido, né? E o dois de Paus invertido me fala de... Ele, na posição normal, me fala de vocês tendo que tomar uma decisão. Dois, dois, quatro, a carta do imperador, como carta oculta na mesa, Então, seria vocês tendo que ter aí o controle com relação a algo, controle com relação à vida de vocês, ter o controle, o domínio dos pensamentos de vocês, saberem exatamente para onde vocês demandam a energia de vocês, no sentido de conseguir ter a sabedoria de entender se o contexto que vocês estão inseridos hoje realmente vale a pena, se vai caminhar para algo, a carta do julgamento invertido, me fala que vocês estão dentro de uma situação que não traz novidade ou que não vai sair mais nada dessa situação, né? A carta do dois de Paus invertido com a carta do julgamento invertido, ou seja, me fala de um ciclo que vocês ainda não finalizaram, que ainda não se encerrou, que, de repente, tem alguém na energia de vocês que ainda não conseguiu se desvencilhar de vocês, até mentalmente ainda traz aqui algum tipo de confusão no sentido, de repente, de acreditar que vocês ainda têm algo para vivenciar ou vocês ainda têm algo para resolver. É uma situação que eu entendo aqui, para librianos e librianas, parece que está de alguma forma inacabada, ou seja, eu saí de dentro de um relacionamento, porque temos aqui a carta do escorpião, carta do julgamento, Então, de repente, estavam se relacionando com pessoas do signo de escorpião, adaptam ao momento de vocês, mas aqui é vocês aguardando ou a pessoa, né? As dúvidas com relação à situação da qual estão vivenciando hoje dentro do campo amoroso de vocês, se terá aqui alguma mudança, se, de repente, vale a pena permanecer dentro dessa situação, se a pessoa que está longe, tem uma energia aqui de librianos e librianas, ou são vocês, ou a pessoa com quem vocês interagem, ou alguém do passado de vocês, que parece que ainda acredita que algo entre vocês está inacabado. Entende? Ainda tem uma confusão, sabe quando as pessoas, elas terminam o relacionamento, ou elas conversam, né? E aquilo ainda fica sem sentido, não tem um norte, não tem uma direção. Então, é isso que eu sinto na energia de vocês, librianos. São vocês que estão nessa energia, né? De acreditar, de repente, que ainda falta algo a ser resolvido. Alguém na energia de vocês, que acredita que, de repente, as coisas entre vocês, por mais que talvez estejam distantes, afastadas, mas ainda não encerrou, né? Porque eu sinto aqui a energia de pessoas que ainda esperam por uma conversa. Por uma conversa. Para que realmente possam dar aí o encerramento, dar realmente por encerrado. A certeza, eu quero ter a certeza de que realmente isso daqui foi encerrado. Tipo, ah, sei lá, acabou, acabou, foi cada um para o seu canto e ok, tá? Mas ninguém falou mais nada. Então, fica naquela energia de, será que realmente acabou? Será que não acabou? Isso aqui, gente, trava a vida de vocês, tá? Trava a vida de vocês. Ó, rainha de espadas. No fundo do mar. Só vocês que estão lidando com alguém que é muito frio. Que é muito ríspido e ríspida nas palavras, né? Ou são vocês signos de Libra. Que, de repente, tem que olhar para si e trazer mais essa energia da rainha de espadas. No sentido de caminhar a sua vida. Seguir adiante. Seguir em frente. Entende? E o que mais? Para o signo de Libra. Coisa, acontecimentos na área morada dos Librianos e Librianas. Mas, realmente, eu sinto aqui a energia de assuntos que ficaram aí inacabados. Seja dentro do relacionamento que você se encontra. Seja você Libriano e Libriana que, de repente, está afastado de alguém, né? Eu sinto a energia de alguém aí reverberando. É uma energia que ainda permanece presente. Por mais que não se queira, ainda se faz presente. Tem pessoas aqui esperando a conversa para realmente dar algo por encerrado. Tem pessoas que acreditam que ainda vai haver aqui um retorno justamente por conta desta confusão. Porque as coisas, elas não ficaram claras. E o que mais? Quais acontecimentos? Signo de Libra. A carta do Diabo. Então, existe uma energia que dê manipulação. Existe uma energia de atração. Tá certo? Existe uma energia de alguém, de repente, não dar o braço a torcer. Não falar algo. Por quê? Porque, de alguma forma, a situação, para ele ou para ela, é confortável. Tá certo? E o que mais? Para onde caminha essa carta do Diabo? O que que eu falei? É carta no Mente. Valete de Copas e Valete de Espadas. Tem alguém aqui bloqueado? Novo de Copas? Existe alguém na energia de vocês que, pelo que eu entendo aqui... Ó, a carta dos enamorados no fundo do maço. A carta do Diabo. Então, assim, se tem alguém querendo voltar... Para começo de conversa aqui. Se tem alguém querendo voltar na vida de vocês, essa pessoa só vem por conta da atração física. Não existe aqui sentimento. Vai usar palavras bonitinhas. Vai usar palavras de valor. Vai usar palavras que encantam vocês, Librianos e Librianas. Com o intuito de tentar fazer, induzir vocês, Librianos ou Librianas, ou só vocês aqui, a ter vocês de volta. A ter algo com vocês. Porque, Diabo, na questão aqui do amoroso, ele vem dizendo que tem muita atração, tem muito desejo sexual, né? Tem muito... Mas é algo que a pessoa vem para poder se alimentar. Alimentar. Entende? Então, às vezes, pode ser ter aqui alguns Librianos que estão se sentindo cansados, que estão se sentindo exaustos, que não sabem porquê de tanto sono, de tanta sonolência, ou porquê do desânimo que estão sentindo. Se você, Libriana e Libriana, que deu chance para alguém aí do teu passado, que já veio aí na sua vida, ou alguém com quem você está interagindo, essa pessoa aqui não tem sentimentos. Essa pessoa aqui tem muita atração. Tá? Então, tudo que ele ou ela fala, fala pensando naquilo que ele ou ela quer alimentar em si. Tá certo? Em si. Ou seja, de alguma forma, manipula a energia, né? Manipula essa energia com relação a vocês. Entende o que eu quero dizer? Aqui é uma questão de vampirismo. Pessoas do signo de Libri estão sendo sugadas energeticamente por conta dessa troca. Adapta o momento de vocês. Valete de copas com valete de espadas. Aqui tem alguém na energia de vocês? Sim. Ou são vocês que bloquearam, ou existe um bloqueio na fala. Vamos dizer assim. Tá? Existe um bloqueio na fala. Certo? Pode ser que vocês tenham que ser muito diretos e diretas aí, ou a pessoa com quem vocês estão interagindo quando essa situação acontecer. Porque eu sinto que tem alguém que está distante de vocês, me parece que ou vê vocês assim muito bem obrigada, ou realmente está muito bem obrigada aqui. A carta dos enamorados. A pessoa está vivendo a vida dele, a vida dela. Foi feito uma escolha, ou provavelmente a pessoa olha para vocês librianos e librianas e pensa, bom, foi essa a postura que ele ou ela teve, então ok, eu vou seguir a minha vida. Porque os enamorados também falam de desejos e paixões. Fala de desejos e paixões. Não tem nada de alma gêmea aqui nos enamorados. Entende? Tem pessoas que se sentem atraídas umas pelas outras. Tem desejos, paixão. Os enamorados é movido pela paixão, não é movido pelo sentimento do amor. Pelo desejo. Então assim, para mim, vocês estão realmente interagindo com alguém que mostra que, ó, tem alguém que realmente vem para poder, meu, se autossatisfazer. Capricórnio. A carta dos diabos com novos de copas me fala de alguém que vem para alimentar o próprio ego, a própria vaidade, o próprio desejo. Entende? E aí é como se vocês tivessem que abrir os olhos para essa questão, eu acredito, no sentido de perceber. Entende? No sentido de perceber, através da fala, da comunicação dessa pessoa, o que ele ou ela está querendo ofertar para vocês. Porque o valete de copas olha para a carta do diabo. E o valete de espadas olha para o valete de copas. Ou seja, é alguém muito inteligente aqui, muito persuasivo e persuasiva. Que sabe utilizar das palavras corretas para poder conseguir aquilo que quer. Entende? É uma pessoa que está muito bem consigo, entendeu? Que mostra isso ou vê vocês. Mas eu sinto que é alguém aqui. Esse nove de copas, ele me retrata uma pessoa na energia de vocês que se sente bem. Entende? Que é movida e movida pelas paixões. Cavaleiro de copas que gosta, de repente, da vida de solteiro, de solteira. Mas que, de repente, gosta da ideia de dizer que é um provedor. Está vendo aqui? Olha isso aqui. Sete de espadas com a carta do rei de ouros. A pessoa vem atrás de vocês para poder buscar apenas a estabilidade. Aquilo que ele ou ela quer. Está certo? Me fala mais, Tarô, sobre o signo de Libra, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, área amorosa. Capaz? O que mais pode me dizer a respeito desta situação? Que calor. Me dá tão calor. Signo de Libra. Eita, como pula a carta. Tem seis de espadas. Uma mudança aqui. Ou é mudança de mentalidade. Ou é realmente alguém, de fato, vindo de encontro e querendo encontrar vocês. Eita, certo? E mais. Valete de ouros. Alguém realmente vem em direção a vocês em busca de uma oportunidade. Tá? Alguém que, de repente, está distante de vocês. Tá certo? Pode ser alguém que, de repente, teve algum tipo de relacionamento com vocês e se perdeu. E se perdeu, não. E se arrependeu. Pode ser. Vamos ver. Onde caminha esse valete de ouros? Três de copas. É alguém que... Parece que é assim. Quando essa pessoa entra numa energia de escassez. Se sente sozinho. Não tem com quem se relacionar. Não tem com quem socializar. Vem atrás de vocês, librianos e librianas. Rei de espadas. É uma pessoa que sabe exatamente o que faz. Frio, calculista. Entendeu? Utiliza muito da mente. Vem e vem com objetivo. Vem com a meta traçada. Não é uma pessoa que chega na vida de vocês. Ou que manda, fala a mensagem pra vocês. Todo bonitinho. Toda bonitinha aqui. Que está... Se faz de leigo. Se faz de leiga. Se faz de inocente. Né? Mas na realidade não é. Rei de espadas. Não é. Não é uma pessoa que está de boas intenções. É uma pessoa que já vem com a ideia fixa do que ele ou ela quer. Certo? E vem em busca dos seus desejos. Vem em busca daquilo que realmente quer se alimentar. Então, é uma pessoa que se pinta. Ou seja, se pinta como? Se mostra, de repente, para vocês, librianos e librianas, uma pessoa que está, assim... Não sei se preocupado. Alguém que está querendo, né? Entrar na vida de vocês. É alguém que se mostra todo bonzinho. Todo solícito e solícita. Tá certo? Mas na realidade é isso aqui. Então, assim... Não sinto o sentimento. Eu não sinto o sentimento. Não sinto. Independente da situação que você, libriano e libriana, tem. Esteja. Aqui é como se fosse um relacionamento casual. E quando eu não tenho o que fazer da minha vida, eu vou atrás do libriano e da libriana. Valete de pausa invertida e a carta do carro invertida. O que me fala disso? Não existe um direcionamento. Tá vendo? Não existe. É uma situação que ela é parada. Ela não vai para canto nenhum. Não tem um objetivo. Não tem um destino. Certo? A fala, a conversa, né? Não traz uma movimentação positiva, inspiradora, que realmente você olha para a situação ou para a pessoa e fala, não, realmente isso daqui tem tudo para dar bom. Você está entendendo? A pessoa, ela já vem exatamente dizendo o que ele ou ela quer. A carta do mundo com a carta da estrela, né? Então, a pessoa vê vocês. A pessoa vê vocês aí nas redes sociais, tá certo? Vê o que vocês postam. Não é uma pessoa que quer, tá? Sair da vida de vocês. Eu não sinto isso, né? É alguém que parece que sempre quando vê que vocês estão bem, vem atrás de vocês. Entende? Sempre quando vê vocês, né? Vem atrás de vocês. Aqui pode até ser que vocês estejam falando com pessoas que estejam fora. Fora. Em outros países. Gente, essa pessoa também, para mim, é alguém. Aqui tem alguém que vocês vão conhecer ou conhecer nas redes sociais que também. Vocês disseram, não é essa pessoa. Não é. Não é. A pessoa está muito mais interessada aqui em outras coisas que alimenta ele ou ela do que realmente em fechar um relacionamento. Adapte a um momento de vocês, tá certo? E aqui também me fala do seguinte. Que vocês precisam, precisam. Libriana, Libriana. Quem quiser é livre-arbítrio. Mas precisa se abrir para o novo. Para o novo. Abrir conexão, conversa, comunicação com o novo. Porque aqui tem vocês também trocando mensagens, conversando com pessoas que estão fora. Mas vocês precisam se abrir. Entende? Mas realmente eu sinto aqui alguém, ó. Rainha de copas. Ela olha muito para o campo emocional dela. É alguém que está muito bem mentalmente. Tá certo? É alguém que está muito bem mentalmente. Então, é alguém que acordou para si, vamos dizer assim. Entende? Então, é uma pessoa que hoje está muito mais focada. Focada nas coisas que ele ou ela pensa a respeito dele ou dela. Então, a pessoa que tem uma autoestima, uma vaidade, uma beleza. É alguém que chama atenção. São vocês que, de repente, estão chamando essa atenção. Mas aqui eu sinto que vocês precisam, de alguma forma, se abrir, sim, para o novo. Tá certo? Se conectar, estar mais em conexão. De repente, até buscar a cura com relação aqui a este campo emocional de vocês. Para que vocês possam se manter equilibrados. Mas tem uma situação na qual vocês estão vivenciando. Que eu estou aqui para falar que não é para não se ilugirem. Porque a pessoa... Vocês vão precisar observar isso também da fala da pessoa. A pessoa com quem vocês estão interagindo. A pessoa que está querendo voltar para a tua vida. E até, de repente, pessoas que vocês estão conversando. Que não estão perto. Que estão em outra ansiedade. Em outro... Enfim. Em qualquer outro canto aí. Que não está perto de vocês. Não tenha... Que não demonstra. A pessoa vai falar. E vocês precisam, de repente, estar... Expertos, vamos dizer assim. Para perceber que o que tem aqui dentro deste contexto. É só, realmente, aqui uma coisa de atração. Eu não sinto uma chama. Eu não sinto um negócio, assim, acendendo. Entende? De fazer com que vocês, librianos e librianas, se sintam em conexão com esta pessoa referente a sentimental. Eu não sinto isso. Não sinto. Entende? Eu não sinto. O que eu estou falando? Tem alguém que está observando vocês. Porque esse rei de espadas, ele pode ser vocês, librianos e aquário. E está vendo que vocês estão muito bem. Obrigada. Está certo? Porque a carta da estrela também fala da beleza. Então, viu que você, libriana e libriana, se recuperou. E agora está querendo abrir comunicação com vocês. Porque, de repente, vocês realmente estão aí, de alguma forma, afastados. Existe aqui um bloqueio. Entende? E alguém querendo voltar para a vida de vocês, sim. Essa pessoa, muito provavelmente, vai chegar aqui falando para vocês sobre amizade. Entendeu? Tem alguma coisa aqui com relação a isso. Valete de copas com valete de ouros. Então, eu venho em busca do libriano e da libriana para ofertar algo. Demonstro que eu tenho interesse, que eu dou valor aos sentimentos, de repente. Mas eu não trago uma movimentação. Certo? Porque o carro duro tem uma situação que, na realidade, ela não tem vitória. É alguém que, de repente, está longe de vocês. Está certo? Mas está sentindo que vocês, de repente, librianos e librianas, estão se afastando dessa pessoa. Carta do diabo com a carta do seis de espadas. Então, está percebendo que até essa parte da atração de vocês, librianos e librianas, com relação a essa pessoa, está se afastando. Entendeu? E aí, por conta disso, a pessoa vem atrás. Porque eu sinto que tem alguém na energia de vocês que não quer deixar que vocês caminhem. Caminhem. Tá? Por isso que fica essa coisa aqui de... Ai, o... Preciso conversar. Cuidado com quem vocês vão conversar. Cuidado com o que vocês vão escutar. Né? Ai, preciso conversar. Preciso falar. Porque encerrou. Porque não ficou tudo muito claro. Eu acho que comportamento, ele já é o suficiente para deixar tudo muito claro, minha gente. Mas é escolhas. Certo? Aproveitem este momentinho. Inscrevam-se. Deixem o like e o comentário de vocês, que me fortalece muito. Siga-nos envolvidos na mesa. Libras, gêmeos e aquário. Câncer, escorpião, peixes, touro, virgem, capricórnio, ares, leão, sagitário. Energias que estão predominando. Escorpião. Capricórnio. Câncer. Capricórnio está bem forte na energia de vocês, tá certo? E aquário. Não se apeguem aos signos. Não se apeguem aos signos. E vamos com o baralho cigano confirmar essa leitura dos Librianos e Librianas. Essa pessoa está stalkeando vocês nas redes sociais, hein? Querendo saber da vida de vocês. Querendo saber da vida de vocês. Parece que é assim, olha. Quando essa pessoa percebe que vocês estão aqui bem e sabe que vocês têm. Porque vocês chamam atenção, né, gente? Vamos combinar, né? Vocês estão seguindo que tem aquela coisa, aquele charme. É um sexapio, mas é um sexapio diferente. O Libriano tem. Então, essa pessoa percebe que vocês estão nessa energia. E sabe do poder que vocês possuem de atração. Ele ou ela volta atrás aqui. Porque aqui ativa o desejo dele ou dela com relação a vocês. Tá certo? Baralho, por favor. Me confirma. Me traz mais alguma informação com relação a essa questão. Ó, navio. Não falei? Alguém vem em busca de uma nova oportunidade. A carga do navio com buquê. Me fala de alguém que está longe realmente de vocês. Pode ser emocionalmente, como também geograficamente. Mas o buquê me fala de alguém que vem em busca de algo. Que vem em busca desta beleza. Que vem em busca deste preenchimento. E o que mais? Mais uma carta que virou aqui. A montanha. E muito provavelmente está encontrando ou vai encontrar algum tipo de obstáculo, né? Vai encontrar algum tipo de obstáculo. Então, parece que o que está dificultando esta pessoa, de repente, até de se aproximar, é a distância. Mas quando eu falo de distância, eu não estou falando aqui de distância geográfica, não. Aqui eu estou falando da distância com relação à abertura. Entende? A abertura. A pessoa ainda não encontrou o melhor momento, a oportunidade para poder entrar em contato com vocês. Certo? E é alguém que vem realmente aí querendo ofertar para vocês todo esse amor, toda essa alegria, entendeu? Enxerga realmente vocês assim, lindos e lindas. Mas aqui, ó. A carta da montanha. Tem obstáculos. A pessoa está enxergando obstáculos, tá? Ou vocês precisam acordar para isso aqui. Porque tem alguém na energia de vocês que está distante de vocês. Que diz, que diz, que irá realmente trazer para vocês algo, ou seja, que almeja, ou seja, que tem sentimento. Alguma coisa assim. E isso na vida de vocês traz obstáculos. Porque trava o caminho de vocês, librianos e librianas. Adapta o momento de vocês. Mas é isso que eu estou sentindo. A carta dos livros. É alguém com quem você já conhece. Porque aqui você já conhece a história desta pessoa. Esta pessoa você já conhece. E já conhece a história todinha dele ou dela. Já sabe exatamente como é que esta banda toca. Tá certo, minha gente? Esta leiturinha que eu tenho para vocês, signo de Libra. Eu espero de alguma forma ter acrescentado valor, tá bom? Gratidão imensa. Fiquem com Deus. Ótima semana. E até a próxima leitura. Beijo.